Fala aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje vou mostrar para vocês como assistir Crunchyroll pela televisão, ok galera? Dá para vocês fazer esse procedimento em basicamente todas as televisões, porque Crunchyroll não é disponibilizado um aplicativo até essa data para as televisões smart e também televisões antigas. Esse procedimento aqui dá para várias televisões um pouco mais antigas, ok galera? Aqui estou utilizando uma televisão Filco, mas dá para LG, dá para Sony, dá para televisão, todos os tipos basicamente. Primeira coisa galera, a gente tem que ter este aparelhinho aqui para fazer. Olha, este aparelhinho aqui. Este aparelhinho chama Fire TV, vou deixar o link para vocês na descrição. Ele é um HDMI, a televisão tem que ter um HDMI, ok galera? E aqui uma parte de energia, alimentação, um carregador de celular. Depois que você colocou, você vai pegar o controle remoto, quem veio juntamente com o Fire Stick vai apertar este botão aqui. Beleza? É o botão de Power. De novo. Aí ligou. Aí você espera um pouquinho para carregar. Beleza, já entrou. A única coisa você vai ter que fazer o login, criar uma conta, perfil. Está vendo que eu escrevi aqui, Ricardo, eu criei o meu, criei o meu filho, criei a minha mulher. Então você vai criar um perfil. Isso aqui eu não vou ensinar não, é só colocar um nome. Depois que você criou, você vai fazer o seguinte, você vai aqui nessa parte aqui lateral, galera. Está vendo movimentando? Olha para você ver. Você vem aqui nessa parte, tem tipo uma engrenagem. Antes da engrenagem, vai clicar, que é a parte de aplicativos. Nessa parte, você vem aqui em Crunchyroll. Prontinho galera. Você já acessou a Crunchyroll. Beleza, galera? O link da Crunchyroll também eu vou deixar na descrição. Lembrando, a Crunchyroll parece que disponibiliza 14 dias para você utilizar. Sem gastar nada. É um período de teste. Se você quiser se cadastrar, logo após o período, eu acho que você paga um valor, galera. Então dá uma olhadinha aí. O link vai estar na descrição. Se você não tem Crunchyroll. Beleza? Aí, por exemplo, eu não vou dar play, porque senão eu tomo strike, tá? Ok? Aí você escolhe o anime que você quer. Olha, para você ver que legal. Dá para você assistir os animes na TV. Maneira certinha. Não é nada pirata. É tudo legalizado. Tudo bonitinho. Está vendo, galera? Outra coisa legal também que você pode fazer. Eu vou te dar um exemplo. Vou voltar aqui, ó. Só para vocês entenderem. Sai do aplicativo. Ó, clica aqui. Sim. Aí demora um pouquinho para carregar. Beleza. Vamos supor que você estava lá na área de trabalho. Deixa eu voltar. Você viu? Tem Prime. Tem várias coisas legais. Você vai clicar nesse botão aqui. E você vai falar com a Alexa. Alexa, ligar Crunchyroll. Alexa, acessar Crunchyroll. Aí viu? Tem hora que ela não identifica o que você fala. Você aperta esse botão aqui. E você manda o comando de voz. Muito interessante. Não somente para Crunchyroll. Você pode fazer para outra coisa. Entendeu? Aqui vai abrir a Crunchyroll. Só um minuto para vocês verem. Abriu. Agora vamos supor. Vou apertar aqui de novo. Vou colocar perto da minha boca para ficar mais fácil. Alexa, Netflix. Aqui está a Netflix. É interessante, né, galera? Eu gostei, pô. E não é caro. Tem um menu rápido aqui também. Está vendo? Olha para vocês verem. Menu rápido. Assim, só que a gente no começo fica empolgado. Fica falando com a Alexa. É interessante. E ela tem compatibilidade com as outras Alexa. Você pode apertar aqui de novo. Alexa, Prime Video. Aí você vai substituindo. Vai abrindo. Ok, galera? Vou deixar o link na descrição desse aparelho, né, da Amazon. É o Fire TV. Está com o melhor preço. Vou deixar também o link da Crunchyroll na descrição. Beleza, galera? Depois você me conta aí se deu certo. Até a próxima. O que? Valeu. Deixa o like. Se inscreva no canal.